Olá, nós vamos demonstrar para vocês agora a segunda etapa do processo de testagem que é tão importante quanto as outras duas do pré e do pós-atendimento. Vamos lembrar a importância de chamarmos a pessoa pelo nome, de não considerarmos apenas uma mão que vai ser testada e lidar com todas as suas dúvidas, os seus medos e procurar orientar e demonstrar todo o processo que nós vamos desenvolver agora. Tenha cuidado ao falar termos técnicos, nós temos que ter certeza que a pessoa que está sendo testada, está compreendendo aquilo que estamos falando. Vamos lá, Márcia. Primeiramente, nós temos que deixar a nossa bancada organizada para passar uma boa impressão ao nosso usuário. Neste momento, faremos apenas um teste, o teste rápido de HIV da marca RapidCheck. O que eu tenho na minha bancada? Aquilo que eu vou precisar. A minha folha de trabalho, o teste, o álcool para fazer a coleta. Vamos lá, então? Então, primeiramente, eu tenho que abrir o dispositivo, identificá-lo com o número de prontuário ou número de senha e as iniciais do nome do meu usuário. Mostro para o meu usuário, para que ele confirme se isso lhe pertence. Em seguida, faremos o procedimento de coleta. Para isso, a pessoa que fará a coleta, se for destra, tem que estar com o braço próximo da mesa, para que não haja problema de intercorrência de passar a mão por cima e acabar se contaminando. Então, vamos lá. No procedimento de coleta, eu vou fazer aquele procedimento de ordenha no meu paciente. Vou fazer a coleta de preferência nestes dois dedos, porque são os dedos que têm menor calosidade e que sangram mais. Então, eu faço o meu processo de ordenha, seguro a mão do meu paciente de forma que ele não puxe e, se puxar, não vá se machucar. Faço a assepsia do local, posso entregar para o meu paciente uma gase ou uma folha de papel para que ele me auxilie em caso de um sangramento excessivo e vamos ao procedimento do teste em si. Eu vou segurar a mão do meu usuário, vou encostar a lanceta e, após isso, eu vou apertar a lanceta contra o dedo. Muito bem. Agora, eu vou delicadamente apertar o dedo do meu usuário para que forme uma gota de sangue para aquilo que eu vou fazer, que é o meu teste de rapid-cheque. Então, com a pipeta, com o bulbo da pipeta apertado, eu venho lateralmente ao sangue, a gota de sangue, e vou aspirando lentamente. Vou aspirando até onde eu acho que eu tenho o quantitativo que eu preciso, que neste caso são duas gotas de sangue do meu usuário. Se precisar, aperta mais um pouquinho, delicadamente e sempre. Venho aqui, eu vou deixar cair as duas gotas livremente. Vou pingar uma gota de tampão, também na mesma posição, e vou marcar 15 minutos para fazer a leitura. Eu anoto no cassete o tempo final de leitura sempre, para poder facilitar a pessoa que está lendo, que no caso, sempre é quem faz. Mas, em caso de que outra pessoa vá fazer a leitura, os relógios têm que estar acertados, e este tempo, sempre o tempo final de leitura. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o procedimento com o biomanguinhos DPP-HIV. Eu fiz anteriormente o procedimento com o RapidCheck, e isso vai depender da quantidade de kits que você tem, e da validade de cada um. Quem vai ser o teste 1 ou o teste 2, você vai determinar no seu serviço. A gente já anotou na folha de trabalho os testes, os lotes e as validades. Agora a gente vai fazer o procedimento do biomanguinhos DPP-HIV. Então, vamos lá. Eu vou abrir o dispositivo. Eu vou identificar como HIV. Eu tenho que conferir se estas linhas azuis estão presentes neste momento. Identifico o número de prontuário ou de senha e as iniciais do meu usuário. O DPP-HIV, a gente não pinga o sangue diretamente aqui. A gente vai ter que fazer uma diluição do sangue aqui. Então, aqui, eu também identifico com o número do prontuário e as iniciais do meu usuário. Muito bem. Então, vamos ao procedimento novamente. Nós vamos fazer a ordenha novamente. Nós vamos fazer a sepsia. E vamos fazer o procedimento de coleta novamente. Então, eu encosto a lanceta e aperto contra o dedo do meu usuário. Delicadamente, eu aperto o dedo para que o sangue possa fluir e vou encostar a alça na gota de sangue para preencher o meio dela. Desta forma. Agora, eu coloco a alça aqui dentro do meu frasquinho, agito e vou quebrar. Muito fácil fazê-la quebrar. Vou fechar, vou agitar alguns segundinhos e, em seguida, eu vou abrir na parte preta e vou pingar duas gotas no pocinho de número 1. Sempre na... Após isso, eu vou marcar o tempo de 5 minutos. Lembrando que é tempo final de leitura. Após os 5 minutos, o sangue vai fluir e vai fazer com que as linhas azuis desapareçam. Quando isso acontecer, no pocinho de número 2, nós iremos pingar 4 gotas de tampão. Passados os 5 minutos, a gente tem que colocar o tampão para a gente poder revelar a reação. Eu vou pingar 4 gotas. Vocês viram que eu deixei uma distância razoável do pocinho. E isso é para que a gente não faça a contaminação do tampão, que pode muito bem acontecer. Às vezes, se a gente chegar um pouco próximo, um microlitro de sangue que acaba atingindo o meu tampão, vai contaminar todas as demais amostras. Então, eu vou ter todas as amostras positivas, se assim for o caso. Agora, eu tenho que marcar meus 10 minutos. Após isso daqui, eu vou marcar 10 minutos. E vou, ao prazo de 10 minutos, farei a leitura conforme explicado lá no procedimento de teste rápido. Com relação aos demais testes de sífilis de hepatite, nós podemos dizer o seguinte. Os testes de sífilis das duas firmas, de Biomanguinho e de RapidCheck, eles são exatamente iguais a esses procedimentos que vocês viram. Os testes de hepatite B e hepatite C, eles são um pouquinho diferentes, mas todo teste rápido funciona do mesmo jeito. Nós temos um dispositivo ou um sabonetinho que a gente coloca a amostra num lugar. A gente sempre vai pegar essa amostra com o auxílio de um dispositivo que pode ser uma pipeta, um capilar. Depois de um tempo, a gente vai pingar o tampão e vai fazer a leitura. Os procedimentos são muito simples. E, para isso, você tem que acompanhar as aulas que a gente colocou e que a gente tem o procedimento de cada teste separadamente. Então, basicamente é isso. A minha mesa limpa e eu fiz o teste do meu usuário. Depois do tempo, a gente vai fazer o laudo e entregar isso a esse usuário. Legenda Adriana Zanotto